Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste último domingo a gente teve o grande prêmio da Turquia de Fórmula 1 e agora a gente vai fazer aquele nosso recap de sempre e ver o que pilotos e equipes também falaram durante a corrida. Já na primeira volta, logo ali na primeira curva depois da largada, a gente teve o toque entre o Valtteri Bottas e o Esteban Ocon. Ambos acabaram rodando e o Ocon não ficou muito feliz com o toque. Na volta 5, quem vinha escalando o pelotão ali era o Carlos Sainz e o engenheiro veio no rádio falar com ele pra dar aquela motivada. Na volta 25, quem vinha escalando o pelotão ali também era o companheiro do Carlos Sainz, o Lando Norris, e ele fez uma ultrapassagem ali um pouco arrojada pra cima do George Russell. O George Russell ficou irritado no rádio falando que o Lando Norris acabou jogando ele pra fora. Conforme a pista foi secando, os pilotos começaram a apresentar ali certo desgaste nos pneus intermediários e na volta 29, o Lance Stroll veio falar com o engenheiro dele a respeito disso. Na volta 35, o engenheiro do Lance Stroll chamou ele para os boxes pra colocar novos pneus intermediários. Ele não gostou muito da ideia e questionou a equipe. Na volta 40, quem estava irritado dessa vez era o Romain Grosjean. Ele que foi fazer uma ultrapassagem sobre a Williams acabou tocando com ela e parando fora da pista. Não, 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 não. Quem teve um fim de semana um pouco desastroso foi o Valtteri Bottas, ele que já tinha tocado com o Ocona largada, acabou rodando diversas vezes ali na pista durante a corrida e na volta 54 ele foi avisado que ainda faltavam mais quatro voltas ainda pra poder terminar a corrida. E quem venceu mais uma vez nessa temporada foi o Lewis Hampton. Ele que andou em quinto, sexto, boa parte da corrida, foi encontrando seu ritmo durante o andamento da prova, soube economizar bastante os pneus intermediários, venceu e conquistou o sétimo título mundial. E no rádio ele deixou uma mensagem muito importante pra todas as crianças do mundo. Get in there Lewis, what a way to do it mate, what a way to win your 7th world title. Mate, you have got to be proud of that, what an awesome drive. That's for all the kids out there who dream the impossible. You can do it too, man. I believe in you guys, thank you so much everyone for your support. Lewis, congratulations for the 7th title, I couldn't have done it better. Quem fez uma boa corrida também foi o Sérgio Pérez, ele que não tem assento pro ano que vem, andou durante praticamente toda a corrida ali na segunda posição, e conseguiu o primeiro pod dele nessa temporada e o segundo da Racing Point. Mais um que fez uma boa corrida foi o Sebastian Vettel, ele que fez uma boa largada, conseguiu oito posições ali só na primeira volta, conseguiu administrar bem a corrida, e foi coroado com o pódio na última curva depois de um erro do Charles Leclerc, conquistou o primeiro pódio dele nessa temporada. Como você gostou da primeira corrida? Sim, foi legal, eu estava no fogo. Grazie. Felicidade de um lado da garagem, tristeza do outro, o Charles Leclerc, que mais um que veio fazendo uma boa corrida, tinha tudo ali pra terminar na segunda posição, brigou até a última curva com o Sérgio Pérez, acabou dando aquela escapada, além de perder o segundo lugar pro Sérgio Pérez, ainda perdeu o terceiro lugar pro Sebastian Vettel, isso aí deixou ele bastante irritado no rádio. P4, P4, slow button on. E hoe, eu fiz um bom trabalho, eu fiz um bérum bérum, 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 é só. Eu fiz um bérum bérum bérum. Tranquilo Charles, se não der resultado,emark o fundo, eu fiz um horrizada,fiando que o riso consecutivo. On Slobeta, on... I am so sorry to the whole team. I am fucking stupid. As much as in Baku. Basta, Charles, basta. Porta no máquina. A box. Vici, na máquina te la faro. Normalamente. Sena o taro dopo, dopo o colyones, se la meto a mungro dopo la bandera escapi. Now that I calmed down, congratulation to... to Seb in his eyes that it's not been a good year for him, man. Even if I'm so pissed off of myself, he's done a great job, man. I hope you enjoy it. Copy. Vamos passar rapidinho aqui os 10 primeiros no campeonato de pilotos. O Lewis Hamilton se instagou campeão nesse último fim de semana, Valtteri Bottas em segundo, Max Verstappen em terceiro, o Sérgio Pérez assumiu a quarta posição, Charles Leclerc passou pra quinto, o Daniel Ricciardo caiu pra sexta posição, em sétimo está o Carlos Sainz, oitavo o Lando Norris, em nono o Alexander Albon, e em décimo o Pierre Gasly. No Mundial de Construtores, também temos a Mercedes campeã com a Red Bull na segunda colocação, na terceira posição aparece agora a Racing Point, briga interessante aí pelo terceiro lugar, com a McLaren em quarto, a Renault em quinto, em sexto a Ferrari, em sétimo a Alfa Tauri, em oitavo a Alfa Romeo, em nono a Raiz, e mais uma vez zerada a Williams na última posição. Vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou não esqueça de deixar o seu like, se você ainda não é inscrito inscreva-se no canal, e não esqueça de ativar o sininho, outra coisa, se você quiser pode estar se tornando um membro do canal a partir de R$ 1,99 por mês. Um forte abraço pra você, e até o próximo vídeo.